Vá, vamos embora. Sou no ar. Não sei porquê. Olha, onde é que... Não... Não tenho nada. Dão-me coisas. Vamos a isto. Bernardo, esta é a Inês, dizem eles. Olá Bernardo, grande fã. Olá, tudo bem? Tudo bem? Ora bem, vamos lá a isto. Uma mulher... Finalmente, uma mulher no programa desbarbada. E do Benfica, sobretudo. Pois é, é verdade. A Inês, vamos a isto. Vamos a isto. Bernardo, Olá, antes de mais, há bocadinho estavas a dizer que vivias no centro de Manchester porque também sentes falta do burburinho, porque és de Lisboa, nascido e criado. Sendo tu um alfacinha, portanto, qual é a marcha que te faz bater o coração, Bernardo Silva? A marcha que me faz bater o coração? Sim, nos Santos Populares, qual é aquela marcha que tu queres que ganhe? Olha, eu já não vou às marchas populares, eu já não vivo em Lisboa há seis anos, já não vou há invenso tempo. Pois é. Mas, eu lembro-me com o meu tio João Francisco e às marchas populares. Ah pá, estou bom. Eu não me lembro do nome nenhuma, peço desculpa. Mas eu lembro-me das marchas, bem. Diz Alfama, que Alfama é linda. É. Namoraria. A bica. Pois é, o Paulo Batista é namoraria, exatamente. Ó Bernardo, segundo as revistas da especialidade, estávamos a falar há bocado, a tua namorada é uma verdadeira estrela do Instagram. Sofres daquela cena que todos os namorados de estrelas do Instagram têm aquele problema que é tirar 504 fotografias em todo lado. Ela pede-te 504 fotografias por dia. Não é fácil. Isso é um sofrimento, de facto. A relação começou há pouco tempo, portanto, eu ainda estou bastante disponível para esse tipo de coisas, mas provavelmente daqui a umas semaninhas vai acabar a disponibilidade. Ó pá, muito bom. Vai começar a gostar. É o melhor. Força ainda. Ora bem. Deixa-me cá ver. Bernardo Silva. Olha, vou-te fazer uma pergunta que não tem a ver com futebol. Tu dizes que és um adepto, um grande adepto daquela frase clássica do Netflix and Chill. O que é que andas a ver agora, Bernardo Silva? Yeah. O que é que eu ando a ver agora? Ando a ver Afterlife. Boa, Ricky Gervais. Ricky Gervais, sim. E estou a acabar de ver uma série que se chama Velvet, só porque, e por acaso até estou a gostar, mas especialmente porque é em espanhol, meto com legendas em espanhol, também para aprender a escrever em espanhol. Boa! Muito bem. É craque meu. Mas por alguma razão em particular? Não, porque... Pergunta com truque. Não, porque eu sinto que aprendi a falar espanhol simplesmente do ouvido e como o francês, que também o sei só do ouvido, gostava de aprender a escrever porque às vezes troco mensagens e não sei o quê e sinto um bocado tosco, portanto quero aprender. Muito bem. Muito bem, muito bem. Bernardo, o teu treinador, o Guardiola, está sempre a elogiar-te. No baldeário és o preferido do professor? Os meus colegas de equipa dizem que sim. Tem as suas vantagens. Fogo, ser o preferido do Guardiola, tu estás a passar. Fogo. Bernardo, se tu não tivesses doado o prémio do apuramento do Euro 2020 para ajudar clubes não profissionais, que foi o que fizeste, em que é que tinhas estourado essa dinheirama toda? Provavelmente teria ajudado outra causa qualquer. Nós achámos bem ajudar os clubes das divisões inferiores que neste momento vão passar por algumas dificuldades. Aqui em Inglaterra também nos juntámos para ajudar alguns hospitais e algumas fundações, mas não sei. Provavelmente teríamos juntado a qualquer outra causa. Eu faço a questão da tua plataforma. Em que é que tu gostas de espatifar dinheiro, Bernardo Silva? Onde é que eu gosto de gastar dinheiro? Espatifar mesmo, assim mesmo à bruta. Ok, ok. Eu não sou nada materialista, portanto não sou muito de carros, de relógios, etc. Eu gosto de gastar dinheiro em bons restaurantes, em boas viagens, em boa comida, em boa bebida, de vez em quando. A viver, não é, Bernardo? É isso, basicamente. Maior, pão, maior. Bernardo, dizem-me aqui, por acaso não sabia disto, que tu não chegaste a jogar na equipa principal do Benfica quando estava lá o Jorge Jesus. Chegaste-lhe a mandar uma mensagem de parabéns quando o Flamengo chegou à final da Mundial? Mas tu chegaste a jogar? Estão-me a dizer que a final chegaste a jogar? Eu joguei três jogos. Joguei três jogos pelo Benfica. Mas não tenho o número do Jorge Jesus, portanto não. Eu queria muito mandar-lhe uma mensagem, mas não. Estou a adorar. Olha, estávamos há bocadinho a falar ali com a Méni e com o Paulo sobre... que já chega de quarentena e que já estás um bocadinho farto e que já tens saudades de jogar. Também foste daqueles que estava a ressacar tanto por futebol que vias... e sobretudo vibravas com repetições de jogos como se não soubesses o resultado na televisão. Isso acontece-me, isso acontece-me não só na hora de quarentena. Por exemplo, ainda no outro dia estava a ver um vídeo do Manchester City e do Aguerre e eu ainda nem estava aqui. Aquele famoso gol do Aguerre no último minuto que dá o título ao Manchester City. Eu já sabia que ele ia marcar gol, mas continuava a virar. A emoção é a mesma. Ia festejar o gol como se não soubesse o que ia acontecer. Bernardo, jogas com que equipa quando estás a jogar Fifa? Eu não tenho Playstation, mas quando jogo, jogo. Ou com o Manchester City ou com o Benfica. Ah, muito bem, muito bem. Oh Inês, está na hora de alta pressão, vem aí o Paulinho, pode ser? O Bernardo Silva não tem Playstation. O Bernardo Silva não tem Playstation. Vais receber dez nos próximos cinco dias. Claro. Ou duzentas. Bom, Paulinho, estás preparado? Vamos a isto. Está na altura da alta pressão. Paulinho, chega aí ao pé de nós. É um homem de um momento. Ora, por favor. E, Paulinho, a alta pressão é tua. A pergunta é tua. Deixa-me só dizer antes da alta pressão. A Paul Bernardo já era muito fã tua, mas fico... Eu disse. Este é o maior. Este é o maior. Eu disse. Quando vieses a Portugal vou te chatear tanto para te avisar o programa só para te tocar. Vais fazer de barba. Mas de barba, de barba. Eu venho, eu venho. Eu vou, eu vou. Mas nada! Se tivéssemos público já estava tudo em pé aos BRs, mas não temos. Só temos o Cláudio Ramos, continua de pé. Paulo Batista, força. Bernardo, pensei em não fazer-te esta pergunta, mas vai ter que ser. Eu sei que tu gostas de doces e queria-te perguntar se gostas mais de Maltesers ou de Conguitos. É melhor eu não dizer grande coisa sobre isso, mas gosto mais de Maltesers. É melhor não dizer sequer a palavra. E panquecas, e panquecas. É um homem que se sabe bem. És o maior. É o maior. Foi a pessoa no ar! É o Bernardo Silva! É. É. É.